Fala meu lindo, minha linda, eu imagino o porquê você está aqui, eu quero que você saiba que esta palavra é uma resposta de Deus para a tua vida, eu só quero te pedir um favor muito importante, fazer com que esta mensagem chegue o mais longe possível e para isso você pode me ajudar, é só curtir o vídeo se você ainda não curtiu, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito no nosso canal, é bem rápido, se aperta, se inscreve no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica sempre ligado porque toda segunda-feira, há 3 anos, aliás já estamos no quarto, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui, vamos para o vídeo Rute, capítulo de número 1, versículo de número 20, Rute, capítulo de número 1, versículo de número 20 E ela lhe disse, não me chamem de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado eu de maneira amarga Há uma versão que diz, entre aspas, o significado de cada nome, mas eu quero que você saiba que Noemi significa agradável Esse é o significado do nome Noemi, agradável, e o que ela está dizendo é, eu não quero que vocês me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável Agora, eu sou Mara, eu sou amarga Esse é um daqueles livros que você lê chorando, termina chorando E você tem que revisitar algumas vezes para compreender o nível de dor que tem inserido nas entrelinhas dessas histórias O livro é de Rute, mas a história começa com uma mulher chamada Noemi Noemi, Noemi é casada, tem dois filhos E esses dois filhos, junto com a sua família, Noemi e seu esposo Eles se mudam de cidade Eles moravam em Belém Belém, que significa casa de pão Mas na casa de pão não tem comida, acabou a comida E aí eles se mudam para um lugar chamado Moab Eles saem da terra deles E se mudam para um lugar chamado Moab E em Moab, tudo o que poderia acontecer com Noemi acontece A primeira coisa, o seu marido O seu marido morreu Noemi perdeu o seu marido E a segunda coisa Noemi perdeu os filhos Os dois Os dois filhos que eram casados E uma das suas noras tem o nome por Rute Então basicamente As duas personagens principais são Rute e Noemi Mas o que eu quero falar com você hoje Não é sobre Rute É sobre Noemi Noemi é um retrato De muitos de nós É o retrato do esgotamento É o retrato da dor Por palavras Eu não sei como você se encontra Mas talvez o que eu vou falar agora Você vai identificar E se você identificar Saiba que isso é pra você Palavras como Não aguento mais Não quero Não consigo Chega pra mim Deu São sintomas dessa palavra Esgotamento Interessante que hoje Nós temos palavras E nós temos Diagnóstico pra tudo Hoje nós chamamos depressão Pelo nome certo Antigamente se chamava depressão De doença espiritual Não Depressão é doença E precisa ser tratada Existem as que são espirituais sim Mas existe patologia Existe síndrome do pânico E que antes a gente chamava de covardia Covarde Tá ficando louco Existe isso E na década de 70 Nos Estados Unidos Foi pesquisado um nome Que hoje é comum E que tem há milhões de anos E desde que mundo é mundo Sempre teve O tal do burnout E agora no nosso século É tão presente isso Que a gente nem acredita Você pode estar num avião E de repente alguém ter um surto E começar a gritar E ter que parar E sair do voo Porque senão Vai dar um problema muito grande As pessoas Elas entram em erupção Só que esgotamento É um processo Nada começa de repente Nada é do nada Sempre Começa É pequeno Cresce Não é tratado E quando você vê Você tá de mal Pior Há um amigo Me ligou Essa semana Aliás Esse meu amigo É um amigo Mais próximo E algumas vezes Eu identifiquei nele Algumas coisas Que me incomodaram Bastante Eu chamei ele Ele disse Cara Você tá com um problema Emocional Você tá muito Ansioso A ansiedade Tá transpassando Pelas tuas ações Mano Baixa a bola Você tá falando Coisa que não é normal Você falar Você tá Esgotado E aí passou Isso E ele Continuou naquilo Quando nesses dias Ele me diga Dizendo Cara Eu não sei o que tá acontecendo Comigo Eu tô chorando Do nada Eu começo a chorar Eu tô com medo Eu não sei o que eu sinto Eu só sei que é estranho Eu tenho vários amigos E talvez você tenha amigos E talvez seja você Que se encontra Nesse estágio E aí quando eu olho Pra Noemi Noemi está nesse estágio Porque o esgotamento Deturpa A nossa visão Sobre tudo Deturpa a nossa visão Sobre Deus Deturpa a nossa visão Sobre o próximo Deturpa a nossa visão Sobre nós Que é tão pior Quanto Ver Deus Da maneira errada Obviamente Que Deus Sempre é a primazia De tudo Mas quando nós Começamos a A confundir As emoções A gente entra Num looping Muito difícil De sair E aí nós chegamos Nas doenças Que São as doenças Psicosomáticas Sabe Depressão Síndrome Do pânico E eu não sou médico Pra falar profundamente De maneira profunda Com você sobre isso Mas o que eu posso falar É sobre o esgotamento E essa mulher É isso Essa mulher Ela sai da terra dela Ela tem marido E ela tem filhos E na terra E na terra onde ela vai Ela perde o marido E os filhos Você imagina Que você não quer Sair da sua cidade Pra algo melhor E quando você voltar Você está bem pior Do que quando você saiu Ninguém deseja isso Isso é extremamente dolorido Vergonhoso E a Bíblia diz Que é isso Que acontece Com Noemi Ela vai pra Moab Perde tudo E agora Ela sabe Que em Belém Voltou a comida E a prosperidade E ela precisa Voltar para Belém Só que agora Sem nada Você consegue imaginar A dor dessa mulher Ter que fazer O mesmo caminho De volta Só que agora Sem os filhos E sem o marido Imagina como estão As emoções dela Ela era Noemi Agradável Mas agora Ela está amarga E a Bíblia vai dizer Que no caminho Para Belém Na volta Para casa Ela olha Para as suas noras As suas duas noras Ela diz Olha gente Vocês não precisam Me acompanhar Vocês não Devem me acompanhar Porque que esperança Vocês têm em mim Eu não vou ter mais filhos E se eu ter filhos Vocês não vão esperar Eles crescer Para se casar com eles Eu não tenho nada Para oferecer Para vocês Vão embora E aí a Bíblia conta Que as duas choraram As duas noras Em alta voz Mas uma foi embora E uma ficou E a que ficou É Ruth E eu quero ler Para você O que Ruth diz Ruth diz Para ela Não me supliques Para te deixar Ou para deixar Esgotamento E dizendo E dizendo Eu não vou te abandonar Eu não vou deixar Você padecer Eu não vou deixar Você Você não vai ficar Desamparada Aonde você for Eu irei Aonde você estiver Eu estarei O seu Deus Será o meu Deus E o teu povo Será o meu povo Comece a suplicar Para que Deus Quanto de maior dor Sejam Na sua vida O bálsamo O bálsamo de memória Que você não está Sozinho O esgotamento Ele é difícil De lidar Porque é o ápice De dor Mas existem Algumas coisas Que nesses momentos São necessárias E a primeira coisa É que você precisa De uma Ruth Perto de você Está entendendo Que enquanto você Ouve essa mensagem Deus começa A trazer à luz Quem é a Ruth Na tua história E se essa Ruth Ainda não chegou Que ela chegue E que ela te faça Lembrar que você Não está sozinho Nessa terra E que você Não está desamparado Porque se a tua percepção É que todo mundo Te desamparou A palavra te lembra Que sim Sempre haverá Uma Ruth Perto de você Não, eu quero Que declarar isso Para que você Entenda Sempre haverá Uma Ruth Perto de você Em nome de Jesus Se essa Ruth Ainda não chegou Que ela chegue Para te lembrar Você não Ficará Sozinha A Bíblia continua É a história De Ruth É ela chegando De Noemi Chegando na cidade E todas A chamando De Noemi Oi Noemi Noemi Só que aí ela diz Não gente Não, não, não Por favor Não me chamem De Noemi Eu era Noemi Antes de sair Mas a minha vida Está destruída Ela está dizendo Em outras palavras Isso Agora eu não sou Mais agradável Eu sou amarga É isso que eu sou Mas não é isso Que ela é É isso que ela enxerga Entenda Que às vezes O que você enxerga De você É uma imagem Distorcida Que a dor E as crises Fizeram você enxergar Mas o que nós Enxergamos O que Deus Enxerga O que as pessoas Que te amam Enxergam É totalmente O oposto Do que você vê Se o que você vê É destruição Eu quero dizer Que o que Deus vê É esperança Se o que você vê É o fim Quem te ama Vê como a oportunidade De recomeçar Você precisa Apenas mudar A perspectiva De você Sobre você E alinhar Com a expectativa De Deus Sobre a tua história Deus O que o Senhor vê Porque o que o Senhor vê É o que eu quero enxergar Noemi Se dizia amarga Mas Deus Nunca viu Noemi amarga Deus sempre olhou Para Noemi E chamou ela De agradável Sabe Ruti Nunca viu Noemi Como Mara Ruti Sempre viu Noemi Como Noemi Então por que Ela acha que é Mara Porque ela está esgotada E isso é o problema De tudo Quando estamos Esgotados A nossa percepção Se altera Sobre tudo Sobre todos Quando estamos Quando estamos esgotados Pensamos Que não temos valor Quando estamos esgotados Olhamos para um gatinho E enxergamos um leão Os pequenos obstáculos Se tornam Grandes montanhas E aquilo que é simples Se torna Uma calamidade Estamos esgotados Então meu lindo Se esta é a fase Que você se encontra Eu quero dizer Que existe Uma válvula De escape Para você E a válvula De escape Tem Nome Jesus Jesus É aquele Que acalma A tempestade Que tira De nós Toda a dor E que nos faz Lembrar Do que Deus Pode A Bíblia Termina dizendo Que a Nora Isso aqui é demais A Nora De Noemi A Ruth Casou de novo E casou com um homem Chamado Boaz Boaz é pai de Obed Obed É pai de Gessé Gessé É o pai de Davi E Davi É da genealogia De Jesus Sabe o que acontece Deus não renovou Apenas Noemi Deus renovou A história Dela E toda a esperança Lhe foi devolvida Com uma família Nova Que Deus Deu pra ela Só que agora Noemi É parte Da família De Jesus E eu Descobri algo Nisso tudo Li Noemi Me apaixonei Por ela A Bíblia diz Deus mudou a sorte De Noemi Restaurou a esperança De Noemi Ruth não abandonou Ela Glória a Deus Que não abandonou Porque a perspectiva dela Mudou ao longo da história Quando veio os netos Quando a família se refez Tudo mudou Mas eu vou te dizer Tem gente que pensa Que o esgotamento Vem só dos dias maus Não O esgotamento Também vem dos dias bons Você acredita Que é possível Se esgotar Na fase de maior Sucesso da vida As pessoas Não entendem isso Tem gente que pensa Que só o pobre Tem isso E não O rico Também tem Aqueles que conquistam Grandes feitos Também tem E se você não cuidar Se nós não nos cuidarmos Em qualquer momento A gente pode se esgotar Sem saber A Bíblia conta a história De um homem chamado Elias Que venceu os soldados Os profetas de Baal Perdão Na espada Uma guerra Que ninguém poderia dizer Que alguém poderia vencer E ele venceu Só que quando a notícia Chegou para Jezabel Jezabel disse Que ia matar ele Um homem que venceu Os soldados A espada Morreu de medo De uma mulher E foi embora Desejando a morte Sabe o que é isso? Esgotamento Esgotamento Lembra? Faz a gente olhar Um gatinho E confundir com um leão Faz a gente olhar Um riacho E ver um mar Tempestuoso Não, 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 não Comece a perceber Os ruídos A tua volta Comece a perceber Os sintomas Seja uma rute Na vida de uma noemi E se você é uma noemi Clame para que Deus Enviga uma rute Mas não esqueça Que a tua perspectiva Vai ter que mudar Você quer uma palavra Você quer uma palavra Para que isso aconteça? Eu vou perguntar Você quer uma palavra Para que isso aconteça? Você acredita Que com um versículo É possível renovar a esperança? Que com uma palavra de Deus É possível restaurar a nossa fé? Eu vou dizer para você A minha vida mudou Com uma palavra Na hora certa E eu declaro Que esta palavra Encerra esse ciclo De esgotamento Na sua casa Na sua família Na sua vida Na sua perspectiva E visão sobre si Sobre tudo Sobre tudo Sobre Deus Isaías capítulo 41 Verso de número 10 Prepara Prepara, prepara Sabe assim Se você está de cinto Coloca o cinto E amarra Puxa o cinto Se você está esgotado Segura na cadeira Olha, olha, olha Presta atenção Se você está vivendo isso Ó É para mim essa palavra Diga dentro do teu coração Deus, eu quero que seja Para mim essa palavra Senhor, eu quero que seja Para mim Para mim Para mim Eu sou o alvo Então prepara Não temas Não temas tu Porque eu estou contigo Não estejas aterrorizado Porque eu sou teu Deus Eu te fortalecerei Sim Eu te ajudarei Sim Eu te sustentarei Com a minha mão direita Se o marrute não aparecer no teu caminho Noemi Não mude teu nome Para amar Porque tu és agradável E o Deus de Israel É o teu Deus E ele não vai te desamparar Ele não vai te abandonar Teve momentos que eu precisava De uma rute E a rute não chegou Mas teve um Que nos momentos mais difíceis Não desamparou Que nos momentos onde toda esperança se esvaiu Não foi embora Eu agradeço a ti Jesus Porque eu só estou aqui hoje Pregando a tua palavra Porque o Senhor Teve misericórdia de mim E transformou O meu pranto Em alegria Em teu nome Jesus Obrigado E que da mesma maneira Que isso veio Veio sobre Noemi Assim também veio Sobre Elias Quando ele estava na caverna E Deus entrou Disse O que ele está fazendo aí Elias? Sai da caverna Levanta Come Vai Porque o que eu tenho contigo É grande Deus fala com você Hoje Ei Sacode a poeira Levanta E se prepara Porque o melhor ano Da tua vida Só está começando Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo teu alento Enquanto eu oro agora Jesus Tem gente nos carros Em ônibus Na sala das suas casas Sentadas no chão Prostradas aos teus pés Jesus Chorando na tua presença Senhor Que um bálsamo Do teu Espírito Santo Conforte agora Console o coração Dolorido Esgotado E que tudo se faça novo Em nome de Jesus Amém Amém Não pegue